Nos primeiros seis meses do ano, Portugal bateu o recorde de mortes por afogamento. Até 30 de junho, 68 pessoas perderam a vida. O afogamento de um homem de 29 anos nas águas do rio Guadiana, junto a Mértola, no domingo, ainda não está nas estatísticas. É a fatalidade mais recente em Portugal. De acordo com os números avançados pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, desde o início deste ano e até 30 de junho, 68 banhistas perderam a vida em meio aquático. É o número mais alto dos últimos cinco anos. 72% das vítimas são homens e quase todos os acidentes aconteceram em locais sem vigilância. O relatório do Observatório do Afogamento, relativo ao primeiro semestre, destaca ainda que se registou um aumento dos óbitos nas idades mais jovens, até aos 24 anos. Num comunicado, a Federação lança ainda o alerta de que este verão existem grandes dificuldades para contratar nadadores salvadores. Numa altura em que as temperaturas continuam a subir em todo o país, aumenta também a procura por locais como rios, barragens ou praias, o que pode traduzir riscos acrescidos para os banhistas. Por isso, apelo ainda aos políticos uma revisão urgente da legislação do setor dos nadadores salvadoras.